Você se lembra daquela sirigaita que tentou roubar o meu marido Te contei, não, o marido dela agora está comigo Te contei, te contei, te contei Oi gente, tudo bom? Olha só, nós aqui de novo com outro convidado maravilhoso Pra bater um papo bem gostoso e vocês ficarem sabendo mais sobre a vida dos outros Que é pra isso que nós estamos aqui, né? Pra falar da vida dos outros Ai, mas hoje quem vai conversar comigo é um grande amigo, um grande artista Que é o Romualdo Sarcedo, também conhecido como Roma Para o aplauso de vocês e o efeito sonoro dos aplausos Podem vir, Roma! Podem vir enorme, você tá bom? Tudo bem, e você, Celeste? Ai, eu tô cada vez pior, gente É, tô percebendo Ai, a gente tenta, né, Roma? A vida tá tão difícil que se a gente dificultar, fica pior ainda Fui filósofo, você viu? Profundo, pensamento profundo Ai, mas e você? O que você tá fazendo da vida? Ai, você tá bonita, da cor-de-rosa! Obrigado, tá na moda, né? É, quer dizer, não sei Você lembra esses tempinhos atrás? É Ai, tinha gente achando que você tinha que estar de azul Não, não tem como, né? Esse país tem todas as cores Tem que... Exatamente! Todo mundo usa as cores que quer, né? Cada um usa a cor que quer Gente, tem que ser um arco-íris, não é verdade? É isso mesmo, né? É o país marcado pela diversidade? Exatamente! Vai querer mudar isso agora? Vai deixar tudo cinza? Não tem como Não tem... Ai, você falou de cinza, esse negócio de deixar cinza? Tem aquela música que fala que pintou os muros, deixou tudo cinza Ai, eu acho bonita, mas eu acho meio triste Ai, não sei porque eu lembro disso agora Passou Passou, já passou, já era Agora estamos numa nova era Que não é a era do rosa e azul É a era do que você quiser usar Ai, gente, vamos lá, Roma Vamos lá, então, Celeste Falar um pouquinho de tudo Roma, você é uma pessoa que é muito conhecida na cidade Por causa dos seus trabalhos Com a produção infantil de teatro É uma coisa, assim, que você escolheu fazer Ou foi uma coisa que aconteceu na sua vida Essa sua relação com o teatro infantil Como é que você deu? Aconteceu no início, né? Quando eu já fazia teatro E eu fui descobrindo o teatro infantil E pegando o gosto, né? Entendendo melhor como é que é essa técnica Como é que é essa linguagem, né? Voltada para as crianças Comecei a produzir alguns espetáculos E percorrer por diversas cidades aí O estado de São Paulo Algumas cidades... Ai, você sai fora apresentando, então, também É, teve um período aí que nós viajávamos muito Hoje em dia reduzimos um pouco essas longas viagens, né? Mas o trabalho continua forte Quanto tempo que você está, você pode falar? Quanto tempo que você está, assim, no meio do teatro? Ah, passa de 30 anos, né? Já? Nossa, mas achei que você tinha uns 35 Obrigado, obrigado É um pouquinho mais que isso Um pouquinho mais É, não muito E você começou fazendo teatro aqui em Piracicaba Por que eu estou perguntando? Porque a Fátima veio aqui A Fátima E ela falou que ela já fez teatro com você também, né? Sim, olha só Nós fizemos juntos um espetáculo antes dela ir para a Unicamp Ah E era o... Aliás, foi a minha primeira produção infantil Que foi, chamava-se Tin e Tan Os Amigos do Tarzan E eu fiz Tin Mas não com a Fátima, né? Já era com a outra atriz Com a Luciana, né? Isso com a Lu Fez bastante também E essa peça do Ronaldo Ciambroni Nós fizemos muitas apresentações, né? Nos anos... Final dos anos 80 E começo dos anos 90 E tive a oportunidade, assim, de trabalhar com a Fátima Foi muito legal, por sinal Mas tem uma diferença muito grande, quer dizer Você faz infantil, mas também não faz só infantil Você faz outras coisas É Faz os teatros, né? E tudo mais, assim, de adulto O que que é diferente numa coisa do outro? Olha, eu acho que o teatro infantil, na verdade Me deu muita bagagem Até para depois fazer outros trabalhos, né? Eu fiquei muito tempo, assim, fazendo só infantil Mas eu acho que A reação da plateia, né? Do público infantil É uma reação muito imediata Então, muitas vezes O público adulto Ele tem um Vamos dizer Uma atitude um pouco mais Polida, né? Um pouco mais comportada Entre aspas Criança A criança, ela vai Ela vai ser espontânea Mesmo Se aquilo não estiver agradando Ela vai dispersar Facilmente Claro que hoje Há uma tendência de dispersão Geral Não é só com a criança O adulto também Infelizmente Algumas vezes Nós podemos ver Algumas pessoas na plateia Com o seu celular No mínimo Na apresentação Ah, que chato isso, gente É terrível E a pessoa Como está tudo escuro E ela está ali Ela acha que ninguém está vendo Mas no palco Nós vemos Assim Com muita clareza Porque aquela luz É um farolete Que está subindo ali Então dá para ver Um, dois, três Quem está com o celular ligado E é desagradável Para a gente Parte da educação Vamos falar português Aos olhos E a atenção Do público A todo instante Muito bacana, Rama Nossa, nossa conversa A gente está se espichando aqui Nós vamos num intervalinho comercial E daqui a pouco Nós voltamos Não sai daí Que é rapidinho Tá bom? Tchau 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 Oi, tema de volta É bem rapidinho aqui, né, gente Por isso que é gostoso Ele assistir Ó, passa que é rapidão E eu estou falando aqui com a Roma Inclusive, Roma De onde é que vem assim Roma? É porque você é da Itália? Como que é? Ah, meu nome é Romualdo Então eu Ah, tem idade dali É, com esse nome Imagina que desde pequeno Eu já tive muitos apelidos Mas o Roma foi o que mais pegou Eu gostei Por vários significados Acho forte, né? É muito forte Roma! É E ainda tem amor, né? De trás pra frente Verdade É, esse apelido ficou Eu... Enfim Roma, queria fazer com você Uma brincadeira Sim Que é uma brincadeira Das cartas na mesa Que as pessoas vêm aqui Eu faço, tá? Então você escolhe Uma das cartas agora Só a ponta que eu pego Essa carta que está aqui na ponta A gente está Carta número 1 Ai, que bonito, gente É assunto muito sentimental Muito emotivo Família Ai, que bonito Roma Na sua família Você tem mais irmão? Como que é essa coisa? Não, não tenho Eu sou filho único Filho único? Nossa Meus pais já faleceram Enfim, né? Mas tenho primos Tenho tios Enfim Tenho ainda Vários familiares Por aqui Então, por exemplo Assim, as pessoas Quando falam assim Ai, eu quero ser ator Por exemplo Eu quero ser atriz Às vezes a família Não entende muito bem Direito, né? Você teve Mesmo você sendo Fio único Só você ter esse tipo De enfrentamento Com a sua família Com os parentes próximos Eu compreendo Assim, mas Porque é natural Que as pessoas Se preocupem, né? Quando você é jovem Que as pessoas Se preocupem Se você vai adentrar Numa área Tão incerta Tão instável Tão sem Sem uma estrutura Assim, vamos dizer De mercado, né? Favorável Como é A área cultural Principalmente Do teatro Não vou falar Que eu tive Impedimentos Na minha família Se opôs Não é isso Mas a minha mãe É Preocupação Preocupação Porque, poxa Vai viver do que, né? Então é aquela famosa Preocupação Que até hoje Inclusive tem pessoas Que já aconteceu isso, né? Não sei como é Que tá o tempo aí Mas vamos lá Vamos lá Pessoas virem até mim Pra falar Viu? Como é que eu faço? Meu filho tá pensando Em seguir essa carreira Como é que eu tiro Isso da cabeça dele? E o que você faz, gente? Eu conselheiro Não é familiar Falar isso pra mim Me ofende, né? Porque, poxa vida Sabe que eu segui Essa profissão E tamanha a preocupação De algumas pessoas Mas a gente tem que Também compreender Esse lado Que as pessoas sonham Que seus filhos Têm aquela carreira Mais garantida Da medicina Ou da engenharia Eles pensam que é mais seguro Confortável, seguro E aí tudo bem Então faz parte Eu acho que isso também Há uma tendência De mudar Com o tempo Não sei Eu compreendo Quando há uma preocupação Nesse sentido Entende? Mas tá vendo só O apoio da família Não só o apoio Mas esse esclarecimento Não é ir contra E também Não é ficar iludindo Mas é dar um esclarecimento Tem que entender Você vai entrar Quando apoia Fala Porque você vai chegar Na televisão Vai ser capa de revista Vai virar celebridade É um olhar distorcido É um olhar equivocado Só olhando o lado Do glamour E a nossa arte A nossa profissão A nossa função Ela é de trabalho Ela é de muita disciplina De muita dedicação É um ofício Muito exigente E muitas vezes De pouco retorno Verdade Ai gente Olha só Já tá dando O nosso tempo de conversa Que você sabe Que na internet Tudo tem que ser Muito rapidinho Que as pessoas Hoje em dia Não tem muita paciência O papo tá muito bom Roma Mas vou ter que falar Tchau pra você Deseja muito mais sorte Tudo de bom Que você merece Que aconteça Você quer deixar Algum contato Para as pessoas Que queiram contratar O seu trabalho Ou queiram conversar Mais com você Tá bom Olha Meu contato Eu tenho a companhia Roma Produções Artísticas Temos vários espetáculos Produzidos Então é O telefone 983014737 Tá aparecendo aqui embaixo Então esse número Eu tenho o WhatsApp Também E eu tô no Face Lá Romualdo Sarcedo Meu nome Dá pra ter contato Por ali Tem o canal No YouTube Também Roma Produções Artísticas Que tem lá Alguns trabalhos Que eu já realizei Inclusive com os outros Participantes do grupo Enfim É isso Isso aí Tem como achar É só procurar Tá bom gente Um grande beijo A vocês E até o próximo Toque Show Da Celeste Mua Marcelo Marcelo Vem aqui Quero que você note Umas coisinhas Que o Roma vai falar Em italiano Cuidado que é pra sofá É Chama de aborda Não Brincadeirinha O que você vai falar Romântico? É Sabe o filme Cinema Paradiso? Ah eu conheço Conhece? Então A música tema Do Cinema Paradiso É cantada É cantada pelo Aquele cantor Joss Provan Ah que legal É E a letra É maravilhosa Uma letra muito româna Fala pra mim então Eu vou falar pra minha amada Vou mandar pra ela Tá tudo bem Faz de conta que eu sou Sua amada A Anne Então tá bom Aí você fala pra mim Faz de conta que eu sou a Anne Vamos pra uma música De fundo Tá Tá bom É assim Nossa gente Que coisa mais linda Marcelo Te emocionei Mas não entendi O que que é de gente? Não entendeu nada Não O que 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 emocionou Tá certo O que que é de isso? Olha assim Se tu fosse Em New York Per um jogo Se você estivesse Dentro dos meus olhos Por um dia Ah que nem colívio É Vedreste la belleza Que piena da alegria Veria a beleza Cheia de alegria Que eu encontro Dentro dos seus olhos Dentro Dentro de o que pode Notou tudo? Notou tudo Que eu quero Depois falar pros outros Bichos que é em casa Pra responder o vaso E vai gostar Inhar o Ceci É magia ou realtà Eu ignoro se isso É uma magia Como será a realidade Ai que bonito Gente Nossa escuta isso Aí fica tudo Tudor de piada Gente Cinema Paradiso Ai que bonito E os tantos Clássicos Do cinema italiano Cara Que a realidade Acabou Cadê uma Carma Betty